Música Meu coração é todo teu, amado meu, e que seja sempre assim Padre Sefrim, 60 anos na vida da igreja, concretamente como jesuíta Uma experiência jubilar nos conta, nesse momento, a sua história Os caminhos percorridos ao longo de todo esse tempo de entrega O senhor falou um pouco dos primeiros sete anos, não foi isso? E o que veio depois? Por onde o senhor andou? Onde morou? Como é que o senhor veio parar em Montes Claros? Eu sempre trabalhei com juventude, vocações, colégios, retiros Então, eu passei depois de São Paulo por Brasília Depois voltei para São Paulo Eu fui para Belo Horizonte Depois fui para o sul de Minas Depois voltei para São Paulo E daí estava em São Paulo, 2006 Acompanhando lá o final da vida de Dom Luciano Mendes de Almeida Daí o provincial me chamou lá, que tinha morrido um padre No sul de Minas Ele precisava mandar o padre Sebastião Pescatore por lá Ele precisava de um outro Então, eu vim para cá No dia 25 de agosto de 2006 Vou fazer 12 anos agora Que eu estou aqui como missionário Recebendo uma missão Em todos os lugares A gente é bem acolhido pelo povo Povo das várias regiões do Brasil Então, eu estou contente aqui Nesses 12 anos Eu aprendo muito desse povo bom E aí, como é uma paróquia grande São 28 comunidades rurais e 14 urbanas Então, nós somos agora três padres Agora vem mais um reforçar Então, a gente divide os trabalhos entre nós Maravilha Para ajudar esse povo a aprender deles Nas comunidades, nas pastorais Que bênção, padre Eu percebi E gostaria que o senhor falasse um pouco para nós O senhor celebrou com muita alegria Esses 60 anos de vida consagrada Como jesuíta Servindo a igreja O que o senhor pode dizer para nós? O que significa para o senhor celebrar Esse tempo jubilar na vida? É uma graça de Deus muito grande, não é, padre Jairo? Então, Deus escolhe quem ele quer, não é? Então, livremente Então, foi uma alegria muito grande E meus irmãos todos não puderam ouvir Mas veio minha irmã de Uberlândia Meu cunhado e outros Então, alevei o carinho do povo também Que houve um trigo de preparação Para essa festa jubilar Foi muito grande Então, no meu coração É o sentimento de gratidão para Deus E pedindo a ele Essa graça também de perseverar De continuar caminhando E procurando ajudar os outros Aprendendo dos outros também Coisa boa Aqui O senhor me falou Lá no início da nossa conversa Sobre A experiência inicial do senhor Quando o senhor desperta para a vocação Ali com os 14 anos E uma coisa me chamou a atenção O senhor me fez lembrar de São Luiz Gonzaga São Luiz Gonzaga também Aos 14 anos A partir da Eucaristia Ele fez exatamente Essa experiência de entrega a Deus Nosso Senhor E já se consagrando Antes mesmo de entrar Para a vida religiosa Padre Hoje Com quantos anos? Eu tenho 78 anos 78 anos E uma vontade Um vigor Uma disposição Eu quero dizer para o senhor Que a igreja de Montes Claros Eu ouso dizer isso aqui A muitos dos nossos Colegas sacerdotes que vêm Porque eu vejo O carinho da igreja de Montes Claros Para com cada um E eu quero dizer para o senhor Assim Que a igreja de Montes Claros Se alegra com o senhor Pela vida do senhor Pelo sim do senhor Pela dedicação do senhor Como jesuíta Que serve também A igreja de Montes Claros É uma alegria para nós É como eu dizia Eu conheço Eu me lembro muito bem No meu tempo de seminário Do senhor Fazendo frente A várias Ações Para o bem Dos trabalhos Com a juventude Em Montes Claros Então a gente agradece Hoje Fazer esse programa com o senhor É para nós No programa Fé e Vida A oportunidade De agradecer a Deus Pela vida do senhor Pelo sacerdócio do senhor Pelo sim do senhor E dizer que o senhor É um sacerdote Que com a simplicidade A humildade E a dedicação do senhor Já ajudou muito A igreja de Montes Claros Em várias frentes E continua ajudando Lá na paróquia Nossa Senhora de Montes Claros Junto com os sacerdotes Eu também queria falar Para a Jane Que eu ajudei Na orientação espiritual Do seminarista Onze anos Esse ano Que eu não estou ajudando Para um problema de saúde Mas foi muito bom Várias gerações De seminaristas Muitos deles Hoje são padres Tudo Outros descobriram Que a sua vocação Era outra Então é um serviço Muito importante A igreja Que Deus abençoe o senhor Que Deus ilumine A vida do senhor É bom poder Trazer o senhor aqui Dizer assim Que nós celebramos Com o senhor Embora Montes não tenham Tido condições De estar lá Na grande celebração Que foi presidida Por Dom José No dia 23 de março Passado Dia 23 de março Passado O nosso intuito Gente De trazer o padre Sefrim aqui Mesmo que Março Já tenha Ficado um pouquinho Para trás É fazer essa experiência Do relato vocacional Ouvir o testemunho Ouvir o testemunho Do padre E dizer que na verdade É um ano De celebração Jubilar Para o senhor É mais que Uma data pontual Lá em março Né padre Que Deus nosso senhor O abençoe Que Deus nosso senhor O ilumine Gostaria de fazer Um pedido Para o senhor O senhor Como alguém Que dedicou Toda a vida Do senhor E é Alguém Que abraçou Tantas causas Pelo bem da igreja Sobretudo Para o despertar E o fortalecimento Da vocação De tantos jovens Que o senhor Acompanhou O que o senhor Gostaria de dizer A aqueles Que se preparam Para o sacerdócio Os nossos seminaristas Na Arquidiocese De Montes Claros Nos jesuítas Nos outros seminários Todos Né Que nós temos Cinco casas De formação Em Montes Claros O que o senhor Gostaria de dizer Para a juventude Uma palavra Para os jovens Futuros sacerdotes E para os jovens Do dia a dia Da nossa igreja Então Que vocês Vivam bem animados A sua fé Com o coração aberto Para Deus Que vai chamando Quem ele quer Quando ele quer Para o que ele quer Né E respondam Assim com discernimento Com ajuda A oração Né Para que A sua resposta Seja uma resposta Bem animada Né Bem consciente Bem livre Para a entrega Da sua vida Cada vez mais A Deus Nosso Senhor Né A igreja E a fazer o bem Né Fazer o bem Entregar a sua vida Para melhorar Esse mundo Aqui Melhorar as pessoas E melhorar Esse mundo Aí Deus Deus conta com vocês Tá Deus Acredita em vocês Entregue a sua vida A Deus Com alegria É o meu mensagem Quando a gente faz Essa entrega Se permite a sedução Como eu cantava Lá no início do programa Né padre A gente encontra A realização É curioso A realização Do ser humano Consiste Em responder Generosamente Com um sim O chamado Que Deus lhe faz Às vezes O convite Soa Desafiador E até Gera Insegurança Porque Como Jeremias Muitas vezes A gente se sente Incapaz Pequeno Jovem Despreparado Mas aquele que nos chama Nos prepara Para a missão Que ele tem pra nós Então assim Obrigado padre Pela presença do senhor Que Deus nosso senhor Abençoe Ilumine a vida Do senhor Continue concedendo Muitas bênçãos Muita saúde A gente agradece O senhor E celebra com o senhor Esses 60 anos E celebra com o senhor Esse sacerdócio Tão Frutífero Para a vida da igreja Muito obrigado Padre Jair Pelo convite Pelo carinho seu E aí De certa maneira Representando A arquidiocese Aqui Estou muito unido Sempre com Com a igreja Com a arquidiocese Com os nossos discos Isso é muito bom Isso é muito bom Para nós O testemunho Dos senhores Que tem mais Experiência de vida E um caminho Percorrido Bem maior Que o nosso Testemunho de vocês Nos fortalece Para que a gente acredite Que para além Das dificuldades Que surgem No dia a dia A gente pode Dar passos longos No anúncio Do evangelho Muito obrigado Obrigado Deus abençoe Vamos rezar Como é? Pedir a benção De Deus Nosso Senhor Eu quero mais uma vez Citar aqui Rezamos E colocamos Na oração Aqui A nossa Santa Casa De Misericórdia De Montes Claros O restaurante Esquema Quente Nosso apoiador A pessoa do seu José Marito Ou da sua família Também Água Mineral Viva Na pessoa Do nosso Diácono Permanente Diácono Hamilton Rezamos por ele Por toda a sua equipe Por toda a sua família Em nome do Pai Filho E do Espírito Santo Amém Deus Pai De Misericórdia Abençoai as nossas vidas E esta água Abençoai Senhor A vida do Padre Sefrim Abençoai Senhor A vida do Hernani Que nos enriquece Com o seu dom Colocado a serviço Desse programa Hoje Abençoai Senhor A todos os que nos acompanham De suas casas E a água Que cada um trouxe Para junto De sua TV Por intercessão De Maria Mãe da Igreja Abençoe-vos E a esta água O Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que Maria Mãe da Igreja Aquela que foi escolhida Estenda o manto De proteção E amparo Sobre o Senhor E sobre todos vocês Mãe da Igreja Mãe da Igreja Mãe da Igreja Programa Fé e Vida Oferecimento Água Mineral Viva Beba E sinta a diferença Esquema Quente Bar Churrascaria E pizzaria Bom dia